E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar, na verdade tem duas coisas aqui dentro, eu vou mostrar uma de cada vez, vai ser aqui neste vídeo aquela que eu tirar primeiro, então vamos abrir aqui ó. Engraçado que o que eu encomendo do exterior vem mais rápido do que o que eu encomendo no Brasil, que tem uma coisa, ali dentro tem uma outra. Vamos abrir essa daqui. Vamos ver o que tem isso aqui. Ah, legal. Então aqui ó, é um acessório para ser utilizado para carregar o meu smartwatch, né? Então dessa forma eu não preciso utilizar a minha base de carregamento. Vamos abrir aqui, eu já explico para vocês como é que ele funciona. Olha que bacana, ele vem com com isso daqui, né? Que serve para a gente não perder ele. Vamos já colocar aqui. Inclusive nessas horas vale a pena ter uma smart tag, né? Para daí realmente não perder. Mas eu não costumo perder tão fácil assim não. Ele tem o formato de um Chromecast, né? Mas não é. Aqui ó, tem uma porta USB que eu posso conectar, por exemplo, isso aqui é uma power bank com carregador, eu posso colocar direto na tomada ou eu posso encaixar ele aqui ó. Vamos lá. Ó, encaixei aqui, né? E daí aqui ó, tem uma base de carregamento onde eu coloco o meu smartwatch. Vamos ver se vai funcionar. Coloquei aqui, vamos ver se vai carregar. Ó, tá carregando, né? Então assim, se você não quer ficar carregando aquele, levando com você aquele carregador com fio, você pode utilizar isso daqui ó. Eles servem também na porta USB do seu computador. Então você coloca lá no notebook, deixa isso daqui encaixado. Ó, ele tem um ímã aqui, né? Mantenha ele encaixadinho ali e ele vai carregando. Como eu sei que algumas pessoas vão perguntar se o poder de carregamento dessa pecinha aqui é igual do carregador convencional, vamos colocar ele aqui ó nesse carregador e vamos ligar aqui no relógio. Vamos ver quanto tempo ele estima de carregamento aqui ó. Bom, a estimativa é de 39 minutos. Vamos desconectar ele. Vamos conectar este aqui e vamos colocar aqui ó, vamos ver. 39 minutos. Então basicamente os dois se equivalem. Então fica aí uma dica de um acessório que eu achei bastante interessante para ser utilizado aqui com o Galaxy Watch 3 da Samsung. que serve para o Active 2, para o Active 1, para o Galaxy Watch de 46mm, de 42mm, né? Todos que tem o carregamento desta forma aqui. Com certeza vai funcionar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você se interessou por esse equipamento aqui, eu vou ver se eu encontro o link dele de novo e deixo disponível aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.